Bom dia, lindo dia pra você. Agora são 11 horas e 10 minutos. Está começando o nosso Salmo do Dia. E para o dia de hoje, domingo, dia 23 de setembro de 2018, nós temos aqui o Salmo I, bastante conhecido aqui da Bíblia. A Bíblia tem o título A Felicidade dos Justos e o Castigo dos Ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no tempo certo. As suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Salmo 1º É isso aí, gente. Continue acompanhando aqui a nossa programação da Web Rádio, aqui no nosso programa. Que você possa ser edificado com esta programação online, com louvores e muita informação também. Vem chegando aí agora o Boletim de Notícias. Até lá, até a próxima.